Olá, aqui é a Fabi e sou ilustradora do Marmota vs Milk. Vim aqui para te falar os três modos de desenho no Illustrator. O desenhar normal, adentro e atrás do objeto. A barra de ferramentas do Illustrator, aqui embaixo, tem este iconezinho aqui. Ele representa o modo de desenho. Aqui, se eu clicar nele, eu tenho três opções. O desenhar normal, atrás e dentro. Para alternar entre esses três modos, eu uso a tecla Shift mais D. E aí perceba que aqui o desenho já vai mudando. Este primeiro aqui representa o desenhar normal. Ele é o default do programa. Isso quer dizer que qualquer desenho que eu for criar, ele vai ser sempre acima dos objetos que eu já tenho na prancheta. Por exemplo, aqui. Aqui. Já estou aproveitando para criar os detalhes desse desenho. Perceba que ele sempre está criando em cima do desenho. Todo objeto novo que eu crio vai ser sempre em cima do que eu já tenho. Se eu mudar o modo para desenhar atrás, vai ser ao contrário. Eu sempre vou desenhar atrás dos objetos que eu já tenho na tela. Aproveitar também para complementar o desenho aqui. O desenhar adentro, ele funciona quando a gente tem um objeto selecionado. Shift D. Mudou para esse desenho aqui. Para este ícone aqui. E qualquer objeto novo que eu for criar, ele vai criar dentro da forma que eu selecionei. Para editar, duplo clique, duplo clique. E eu isolo o meu objeto. Vou criar mais alguns aqui. E vou dar o comando de 8. Para transformar num caminho composto. Esses são os modos de desenhar. Espero que você tenha gostado dessas dicas. E não se esqueça de se inscrever no canal. Se quiser saber um pouquinho mais, temos o link para o nosso curso Lada Doméstica aqui na descrição.